Três pessoas são assassinadas em Cruz do Espírito Santo, na Grande João Pessoa. Polícia preenche drogas no distrito de São José da Mata e Campina Grande. Evento em João Pessoa discute as últimas novidades do mercado e do futuro da comunicação. E ainda o trabalho voluntário da ONG Mulheres de Peito, que já realizou mais de 8 mil atendimentos gratuitos. Hoje é quinta-feira, 24 de outubro de 2024 e o Corborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que três pessoas foram assassinadas na madrugada de hoje, na cidade de Cruz do Espírito Santo, na Grande João Pessoa. A polícia fala em mais de 40 tiros disparados. Na madrugada desta quinta-feira, três pessoas foram mortas no bairro 13, no município de Cruz do Espírito Santo, região metropolitana de João Pessoa. A polícia fazia rondas na região quando ouviu os disparos. As duas primeiras vítimas eram casadas e foram identificadas como Josenilda do Nascimento, de 46 anos, e Florencio de Souza, de 38 anos. Por volta das 3h20 da madrugada, estávamos fazendo um PB lá na frente, escutamos alguns disparos, aí prontamente viemos ao local e nos decoramos com o corpo da senhora. De acordo com informações da polícia, homens fortemente armados invadiram a casa do casal, na rua Vicente da Cunha, e efetuaram mais de 30 disparos em cada vítima. Algumas pessoas foram na residência, na outra residência lá, arrombaram o portão, arrombaram os dois portões e invadiram a residência, trouxeram a primeira vítima, que era a mulher, colocaram ela na rua e alvejaram ela com vários tiros, e arma de fogo. E o companheiro dela, que se encontrava lá, tentou pedir que ela não fosse morta, e aí também eles se voltaram contra ela e efetuaram vários disparos contra ele também, só que na entrada da residência, e ela foi alvejada fora, em frente à residência. Nós identificamos elementos balísticos de cinco tipos de armas. A outra vítima foi encontrada a poucos metros de onde o casal foi morto. O jovem Daniel Amorim, de 23 anos, foi morto em casa. Mas ainda não se tem a confirmação do que pode ter acontecido e da ligação desses dois crimes. O que se sabe é que foram os mesmos executores. Houve arrombamento da porta da entrada e da porta do quarto da vítima. Ele estava dormindo com a companheira e suspeitos, dois, segundo informações repassadas pela companheira, arrombaram a porta do quarto e aí já alvejaram a vítima. E olha, o sargento Fernando Antônio de Oliveira, que atuava no primeiro batalhão da polícia militar em João Pessoa, foi encontrado morto a tiros no início da manhã de hoje. O corpo foi encontrado próximo à motocicleta dele. Pois é, estamos aqui no bairro Valentina de Figueiredo, exatamente na cena do crime, onde foi morto a tiro o sargento da polícia militar da Paraíba, Fernando Antônio de Oliveira. Ele tinha 52 anos de idade. A gente consegue entender já aqui na cena de crime, que ele estaria então nesta moto. Informações repassadas aqui, inclusive pela própria polícia militar, dão conta de que as pessoas informaram que durante a madrugada ouviram tiros. A gente consegue entender até que disparos atingiram a parede, então, próxima onde a vítima está ao chão. Ele moraria, então, no bairro de Mangabeira, mas o crime aconteceu aqui no bairro de Valentina de Figueiredo. A polícia, inclusive, segue investigando para entender a dinâmica desse crime, mas lembra também que a polícia militar só foi acionada nas primeiras horas da manhã de hoje, quando passando, chegando aqui no local, pessoas viram e conseguiram ligar para a polícia. Chegando aqui no local, a polícia militar só conseguiu realmente constatar que o sargento já estava sem vida. O crime deve ter ocorrido por volta da madrugada e foram verificadas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Foram constatadas duas perfurações, uma na perna esquerda, na região da panturrilha, e outra na região do orçal. Também foi evidenciado que, mais ou menos, foram efetuados contra ele quatro disparos de arma de fogo, dois que atingiram a parede aqui, desse estabelecimento comercial, e os outros dois que alvejaram a vítima. Nós chegamos aqui e já verificamos que os bolsos da calça estavam para fora e que na jaqueta foi encontrado apenas um cartão de crédito e uma moeda de 50 centavos. A parte do capacete tem uma perfuração que entrou na frente do capacete e saiu na parte posterior, mas não chegou a atingir a vítima. Os informes é que provavelmente o policial tinha algumas condutas inadequadas que aí iremos aprofundar as investigações, não podemos afirmar nada, iremos traçar o perfil dele para poder identificarmos os autores do crime. alguém que tivesse interesse na morte dele. Na área, a lei do silêncio impera. E olha, uma ação da polícia conseguiu apreender uma grande quantidade de drogas no distrito de São José da Mata. Vamos ver os detalhes. A ação se queixava de que haviam casas que estavam abandonadas, que estavam sendo utilizadas pelo tráfico de drogas. O Rotam realizava um autopatrilhamento na área de São José da Mata, na área do Campo da Gola, e verificou uma dessas informações, logrando o êxito em encontrar mais de 500 embulhos de maconha já embalados para a venda. Não havia ninguém no local, realmente uma casa totalmente abandonada, sem nada. Então, todo o material foi entregado à delegacia, onde eles vão fazer as investigações devidas e procedimentos junto à justiça. Fica claro, aí fica evidente que foi justamente o contato da comunidade com a polícia e a polícia dando essa resposta. Exato. A segurança pública depende muito da contribuição da população para lhes garantir a ordem, a paz. Então, estamos sempre à disposição. Quando vem uma guarnição na rua, uma guarnição do Rotam, chama, passa a informação, sempre muito sigiloso, ou liga 190. Estamos sempre à disposição. E nesse caso de São José da Mata, para não chamar a atenção, numa casa abandonada, mas isso chama também a atenção da polícia. Sim, é uma tática bastante utilizada. Aqui em Campina, sempre vemos eles utilizando esses tipos de locais. Então, o Rotam permanece atento e está atuando nessa seara, nessa região. E olha só esse caso. Homens foram presos, suspeitos de roubar motos e vender as peças no litoral paraibano. Vamos ver os detalhes. Foi uma ação dos policiais civis da Delegacia de Pintimbu, no litoral sul do estado, que resultou na prisão de envolvidos com roubos de peças de motos. Inclusive, vários objetos, várias peças foram apreendidas. A partir das investigações, a polícia identificou o autor do roubo e um possível receptador. Durante as buscas, foram apreendidas uma moto e várias peças de motocicleta sem comprovação de origem. Um dos suspeitos foi preso preventivamente por crime de roubo e encaminhado à cidade da polícia civil em João Pessoa, onde será transferido para o presídio. A polícia civil continua investigando o caso para esclarecer outros roubos. As informações dão conta de que, pelo menos, o homem envolvido com o roubo de motos estaria agindo em toda a área do litoral sul paraibano e, portanto, caiu aí numa ação da polícia civil. E a polícia civil começa amanhã o plantão para o segundo turno das eleições. Aqui em Campina Grande, mais de 60 profissionais vão trabalhar para manter a segurança durante todo o pleito. A polícia civil começa amanhã a mobilizar um contingente para as eleições de domingo em Campina Grande. Conforme o delegado Paulo N., o superintendente regional, serão empregados cerca de 60 policiais, entre delegados e investigadores. O nosso trabalho de planejamento das eleições de 2024, que engloba aqui o segundo turno aqui em Campina Grande, já começa na sexta-feira, serão empregados aproximadamente 60 policiais civis, dentre delegados, escrivães e investigadores, em torno de 20 viaturas também empregadas aqui em Campina Grande, e tendo como conclusão dos trabalhos a segunda-feira, por volta de 8 horas da manhã. Portanto, nós sabemos que aqui em Campina Grande tem a atuação direta e efetiva da Polícia Federal, no que tange a apuração dos crimes eleitorais. Contudo, a Polícia Civil, com esse reforço, aqui na Central dos Flagrantes, a gente vai estar coibindo a prática dos crimes comuns. Crimes comuns relacionados ao período eleitoral e os crimes comuns que acontecem normalmente no nosso dia a dia. Infelizmente que acontecem, mas que a gente está preparado para coibí-los, preparado para reprimí-los de maneira efetiva. As equipes, nós vamos também estar no Centro Integrado de Comando e Controle, juntamente com os outros demais órgãos operativos das Forças de Segurança, a exemplo da Coirmã Polícia Militar, do Bombeiro Militar, e dessa forma a gente busca, junto à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral, garantir toda a tranquilidade possível para que todos possam votar democraticamente. Paulo Enio acrescentou que a Polícia Civil já vem há bastante tempo realizando o planejamento para o pleito. Esse planejamento é feito meses antes, contudo a gente está preparado para enfrentar esse segundo turno também, com nossas equipes em rua, com nossas equipes também aqui na Central de Flagrantes, para, assim, proporcionar um dia tranquilo. E a gente continua falando de eleições 2024. O resultado do eleito neste segundo turno deve ser divulgado até às 7 horas da noite. Pelo menos essa é a previsão do Tribunal Regional Eleitoral. Os resultados do segundo turno das eleições em Campina Grande devem ser divulgados até às 19 horas do domingo, conforme a previsão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Em Campina Grande, mais de 298 mil eleitores estão aptos a votar no segundo turno. Os eleitores que não votaram no primeiro turno podem votar normalmente no próximo domingo. Devido a um número menor de votos a serem apurados, sem os votos de vereador, há uma expectativa de que o anúncio dos resultados ocorra até uma hora mais cedo do que no primeiro turno, que foi revelado por volta das 19 horas e 30 minutos. É importante ressaltar que a Paraíba se destacou como o primeiro estado do Brasil a concluir a apuração dos votos no primeiro turno, com o total sendo divulgado às 19 horas e 54 minutos. A votação no próximo domingo ocorrerá em horário unificado, das 8 horas às 17 horas. Para votar é necessário levar o app e-título devidamente baixado no celular ou o título de eleitor e um documento oficial com foto. E a gente fala agora sobre o futuro do mercado da comunicação, as últimas novidades do setor de produção e distribuição de conteúdo e as tendências tecnológicas foram discutidas na Sete Nordeste, evento realizado na capital paraibana. E um dos palestrantes do evento foi Cacá Martins, superintendente do Sistema Opinião de Comunicação. Ao invés do Mochilink, uma espécie de Bolsolink, para o repórter entrar ao vivo na programação de qualquer ponto da cidade, com mais rapidez e comodidade. Exatamente, a mão no bolso, a mão na roda e autonomia para ele poder entrar ao vivo de qualquer lugar. É uma solução plug and play, onde o equipamento sai para a rua já configurado, com todas as premissas para o repórter, para quem estiver na rua, poder fazer um ao vivo ou uma contribuição com qualidade e broadcast como merece. Essas e outras novidades do audiovisual foram apresentadas na Sete Nordeste, pela primeira vez em João Pessoa, um espaço de troca de ideias e atualização sobre o que há de mais novo no setor. A gente promove principalmente o network, né? A Sete faz esse evento em todas as regiões do país e é onde a gente promove a discussão de tecnologia, de negócios, mas principalmente o network onde os profissionais se conhecem ou reforçam laços que já existem, né? O futuro do audiovisual passa pela inovação e criatividade. É o momento de se pensar fora da caixa e reaprender tudo aquilo que já foi feito. Os desafios são muitos, mas as oportunidades também. O importante é sempre estar atento ao comportamento do consumidor. A TV 3.0 vai mudar o negócio em si. É muito instigante, muito interessante mesmo, né? Se fala muito que a TV aberta, a mídia tradicional estaria morrendo por conta do digital. Nada disso. Ela vai se aliar ao digital cada vez mais, mas vai trazer muitas oportunidades diferentes para o negócio. Muitos paradigmas vão cair, com certeza, na TV 3.0. Com uma programação rica e diversificada, o Sete Nordeste é um ponto de referência no debate sobre como é e como será o futuro da mídia e do entretenimento no país. Eventos, principalmente, a TV aberta vai cada vez mais sediar eventos, oportunidade nesses eventos de ativação de marca. Isso não muda. Isso é, na realidade, o que o telespectador espera. Lógico que as grandes produções de novelas e tudo também continuam. Isso tudo. Só que com mais tecnologia, com mais acesso, com uma série de oportunidades novas. E aí, eu digo, fortalecimento das agências de publicidade no meio criativo. Hoje, eu acho que as agências entram um pouco em crise por conta de uma juventude que é muito bem-vinda, nativa do digital, mas tem que aprender mais sobre a mídia tradicional. A seguir, a gente mostra o trabalho da ONG Mulheres de Peito, que já atendeu mais de 8 mil mulheres. E a gente volta mostrando o trabalho da ONG Mulheres de Peito, que já realizou mais de 8 mil atendimentos de mulheres aqui em Campina Grande e também de outros municípios. Ana Cristina passou pelo tratamento de câncer de mama. Hoje está em remissão, ou seja, faz apenas o acompanhamento médico e é voluntária da ONG Mulheres de Peito. A organização não governamental atua há cerca de 8 anos. Durante esse tempo, já fez mais de 8 mil atendimentos, 860 diagnósticos de mama, sendo mais de 500 exames doados todos os meses. Em Campina Grande, o ponto de apoio fica na Vila do Artesão. A ONG Mulheres de Peito é uma ONG que doa exame para mulheres carentes, para a gente poder diagnosticar o câncer de mama precocemente. Aqui, nesse ponto que a gente está, é um ponto de apoio para a gente entregar nas entregas dos exames. Porque nós doamos exame para Campina Grande, Mulheres de Campina, como também em outros municípios. Então, todos os municípios que têm essa parceria com Mulheres de Peito vêm em busca do resultado dos exames aqui. As pacientes de Campina pegam o exame aqui, um dia da semana é marcado para as suas entregas, e as dos municípios também passam por aqui para pegar esses exames. O ponto aqui é só isso. Mas nós temos outro ponto, que é de atendimento para mulheres que fiquem com o IT. Recebendo o diagnóstico da doença, como é que a ONG presta o apoio a essas mulheres? Quando a gente doa uma mamografia, que tem essa questão de chegar na biópsia, que realmente diagnóstico que é câncer, então, ela sempre pede um outro exame, chamado imuno-estoquímico, que é para saber qual o tipo de tumor que aquela paciente tem. E daí ela pode direcionar se aquela paciente vai passar primeiro por uma cirurgia, por um tratamento de rádio ou de químio. E se a paciente for do município, ela encaminha para a Secretaria de Saúde, para que ela encaminhe para a FAP ou para o HU. Se for de outro município, ela é encaminhada para o seu município, para que o município possa encaminhar essa paciente. Mas as que chegam até a gente que é encaminhada para a FAP, e que a ONG pode dar esse apoio, que caso tenha passado por cirurgia com a doutora Cristiane, sempre a gente não perde o controle, porque nós temos na nossa ONG um setor de navegação, no qual existe uma voluntária, que ela faz esse trabalho com a ONG, que o nome dela é Rogério, ela faz esse trabalho com a ONG, ela encaminha a mulher, ela faz uma triagem e encaminha essa mulher, e não perde ela. Fica com contato para saber se ela já fez o tratamento, se ela já passou por cirurgia, então a gente não perde, a gente não fica solta. Então a gente sempre tem um contato com essas pacientes que foram da ONG, que foram diagnosticadas, que foram encaminhadas, porque é importante depois disso a gente saber como é que ela está. Nós temos um grupo de voluntárias, no qual a gente também dá uma ajuda, informações para elas, elas ajudam, pedem ajuda a nós, como assim, sendo uma ajuda até psicológica, psicológica, porque a gente acaba conversando, procurando ajudar elas, como elas, as necessidades de perguntas, entendeu? E de ajuda mesmo, assim, psicológica mesmo. O público-alvo da ONG é voltado para mulheres carentes de baixa renda. A nossa ONG, ela tem como objetivo promover a acessibilidade às mulheres carentes, que usam benefícios do governo, como o Bolsa Família. Então só mulheres com benefícios do governo é que podem ter acesso aos nossos serviços. E nós trabalhamos fornecendo exames de imagem, exames de biópsia para essa paciente e, posteriormente, confirmando o diagnóstico e encaminhamento. Nós encaminhamos para o serviço especializado. As pessoas podem ajudar a ONG através dos itens vendidos, ou PIX, para contribuir com os exames doados por mês. Nós vendemos camisas todo ano, não só nesse período de outubro, o ano todo a gente doa exames. Então, o ano todo a gente tem algum produto da ONG para vender. Vendemos a boneca Maria, a caneca, chaveiros, camisas. E nossa ajuda, as pessoas procuram sempre saber como é que a gente pode ajudar. Além de compartilhar, de ir no Instagram, compartilhar o nosso trabalho, quem puder ajudar comprando uma camisa, um produto, estará ajudando uma mulher carente que a gente está doando exames. Então, assim, a divulgação, comprar alguma coisa, até mesmo se não quiser comprar nada, quiser, ah, eu quero fazer uma doação de 50 reais, 10 reais, o valor que se sente no coração de doar a ONG é bem-vindo. Muito importante esse trabalho que salva vidas, gente. E mais uma vez, lembrando, a gente está no outubro rosa, diagnóstico precoce ajuda a salvar muitas vidas. Então, se toque, qualquer alteração que você sinta no seu corpo, procure o médico o mais rápido possível. Porque o câncer tem cura, sim. Só precisa ser diagnosticado a tempo. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri